Não se esqueça, se inscreva no canal, ative as suas notificações para ser avisado sempre que tiver novidades. Valeu! O Flamengo está muito próximo de contratar o zagueiro Davi Luiz, ex-jogador da seleção brasileira. Pelo menos é o que informa o jornalista Hernán Castillo, da TNT Esportes Argentina. De acordo com o repórter, o atleta, de 34 anos, está a um passo de chegar no mais querido. Davi Luiz tem contrato com o Arsenal até o final do mês de junho e não vai renovar com o clube inglês. Assim, o zagueiro vai ficar livre no mercado e muitas especulações já começaram. A torcida do Flamengo já invadiu as redes sociais do jogador, pedindo para que acerte com o mais querido. Inclusive, nesta quarta-feira, o atleta deixou os torcedores rubro-negros ainda mais animados, depois de postar um vídeo no Rio de Janeiro. O sistema defensivo do Flamengo é um dos pontos mais criticados pela torcida, por isso o zagueiro é tão pedido. Revelado no Vitória, o experiente zagueiro fez a carreira quase toda na Europa. Ele chegou no Benfica em 2007 e explodiu no comando de Jorge Jesus. Em seguida, foi para o Tiocea, onde conquistou a Liga dos Campeões, passou pelo PSG, retornou ao Blues e atuou as últimas duas temporadas no Arsenal.